BASTIDORES DA SAÍDA DE GOTINO DA RECOR E DE SUA VOLTA OITO MESES DEPOIS Para entender esta surpreendente volta de Gotino a Record apenas oito meses depois de deixar a emissora, vale a pena relembrar, acrescentando detalhes pouco conhecidos como se deu a saída dele da emissora em setembro de 2019 E o que aconteceu de mais marcante no trabalho que desenvolveu no novo canal? A contratação de Reinaldo Gotino pela CNN Brasil em setembro de 2019 causou enorme surpresa nos bastidores da Record Como relatou o jornalista Fábio Vitor na edição de maio deste ano da Piauí Douglas Tavolaro fez um acordo com o bispo Edir Macedo ao deixar a vice-presidência da emissora em dezembro de 2018 que incluía a promessa de não contratar nenhum apresentador da Record para o novo canal Macedo aceitou bem a saída de Tavolaro em consideração a sua lealdade durante quase duas décadas escreve Vitor O líder religioso encorajou o interlocutor a seguir seu caminho mas fez três pedidos que Tavolaro esperasse 15 dias para anunciar sua saída que sugerisse um sucessor o indicado foi Antônio Guerreiro e que a CNN não contratasse nenhum apresentador da Record Tavolaro prometeu cumprir as três exigências completa a Piauí O rompimento deste acordo teria sido a causa da violenta reação da Record à contratação de Gotino pela CNN O apresentador deixou a TV de Macedo em 18 de setembro de 2019 Quatro dias depois, o jornal da Record fez uma longa reportagem com ataques à MRV empresa de construção de Rubens Menin o principal sócio do canal de notícias Nos dias seguintes, outras duas reportagens miraram os negócios de Menin Em 30 de setembro, a MRV divulgou uma nota repudiando as reportagens da Record São uma represária de baixo nível da direção da emissora da contratação do apresentador Reinaldo Gotino pela CNN Brasil disse a empresa Os ataques cessaram A briga entre a Record e Menin por causa de Gotino teve o efeito de diminuir os rumores de que Macedo estaria envolvido de alguma forma na criação do novo canal Muita gente ouviu de Douglas Tavolaro nos bastidores da CNN que ele não considera ter rompido o acordo que fez com Edir Macedo Segundo esta versão da história, teria sido Gotino quem procurou o canal de notícias Dizendo-se insatisfeito na Record No dia em que a contratação de Gotino foi anunciada O colunista Ricardo Feltrin escreveu no UOL Gotino, 42 anos, deixou a Record após ser mantido por meses em banho-maria sem nenhum havido se teria seu contrato renovado ou não Em todo o processo de lançamento do canal Gotino foi tratado sempre como um dos principais apresentadores da CNN Ao lado de Monalisa Perrone e William Wack Coube a ele uma das funções mais espinhosas A mediação do quadro O Grande Debate E foi justamente nesta função que ocorreu um incidente rumoroso Dois dias depois do décimo episódio do quadro Num domingo, 29 de março A advogada criminalista Gabriela Prioli Anunciou sua saída da atração E Gotino levou uma bronca pública da CNN No episódio Um profissional com larga história na TV Excedeu a postura de mediador Criticou a emissora em uma nota Muito incomum pela forma como foi feita A reprimenda deixou no ar A impressão de que algo não ia bem Na relação do apresentador com o comando do canal O apresentador também pediu desculpas em nota Me excedi a interromper O meu papel ali é conduzir o debate Para que os dois lados tenham espaço para expor suas ideias Minha postura excedeu a de mediador Peço desculpas a Gabriela por isso Esse pedido de desculpas Enviado a ela no início da manhã de domingo Se estende também à emissora e ao público Em nota Confirmando a saída do jornalista Nesta sexta-feira, 29 A CNN disse sobre o Gotino Em nossa redação Demonstrou a seriedade A competência E a generosidade Que são marcas de sua carreira Diante da dificuldade de compreender Esta volta repentina à Record Selada na última quarta-feira, 27 Há muitas especulações sobre o tamanho da proposta Recebida por Gotino Em matéria de salário e valores de merchandising Nos bastidores da CNN Fala-se que o jornalista recebeu uma proposta Quatro vezes superior Ao que estava ganhando no canal de notícias Procurado pela coluna Gotino disse que não quer falar sobre valores Limitou-se a dizer que Foi uma boa proposta de trabalho Em contato com a coluna A Record nega que Gotino Tenha voltado com um salário Quatro vezes maior do que ganhava Na CNN Brasil Segundo a emissora Ele voltou ganhando o mesmo salário Que foi ofertado a ele ano passado Por ocasião de sua mudança Para o canal de notícias Meu Deus Segundo a emissora headache Que foi E é um salário Que foi o curso de casa Que foi o curso de transformação É um salário Que foi o curso de firma